Fala Trader, tudo bem? Rogério Júnior aqui com você para a nossa terceira aula. Essa aula aqui eu vou fazer sobre cadastro nas corretoras. Eu não ia fazer essa aula, ia direto, porque tem vídeo simples. Mas me pediram para fazer a gravação dessa aula. Então eu vou gravar essa aula aqui, como cadastrar na corretora. Cada uma tem uma particularidade. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é cada tela. Eu vou preenchendo aqui, vou fazendo o cadastro no nome da minha esposa. E vou preenchendo aqui, vou mostrando para vocês. Mas a ideia é não mostrar os dados sensíveis dela, da CPF, endereço, essas coisas. Enfim, vou mostrando aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia como é que faz. Então na nova futura, clica aqui em abra sua conta. Vou deixar ele carregar. Aí ele pediu aqui que quer saber a localização, clique em permitir, não tem problema. Beleza, está abrindo aí para vocês. E vamos lá, começar a preencher aqui. Então primeira coisa na nova futura, nome completo. Segundo, e-mail. Terceiro, CPF. Número de telefone com DDD. E uma senha. A senha não pode conter caracteres especiais. Então a gente vai colocar qual senha. Pronto, possui assessor não e clique em entrar. A senha é muito fraca. Agora a senha é forte e pode ser utilizada. Cliquei em entrar. Qual a sua data de nascimento? Coloquei aqui a data de nascimento. Seguinte. Que horizonte de tempo você considera para o seu investimento? Aí eu já vou começar a sugerir. Coloque aqui mais de dois anos. Seguinte. Essa tela vocês já não estão vendo, mas foi depois que eu cliquei aqui no entrar. Onde você já investe atualmente? Pode marcar todos aí. Menos o não faça investimentos ainda. Qual das opções abaixo melhor define seus objetivos de investimento? Busco investimento conservador. Não aceito ganhos. Quero maximizar. A última opção aqui embaixo. Quero maximizar meu potencial de ganho. Mesmo estando exposto a cenário de rendimento negativo. Pronto. Você deseja receber notificações da nova futura? Conta não. Pronto. Conta aberta. Conta aberta. Já estou logado na nova futura. E aí eu vou mostrar para vocês como que é a parte interna da nova futura. Deixa eu fechar essa página aqui. Pronto. É assim que é uma parte interna da nova futura. Pode ver. Estou com saldo zerado. Não estou mais operando por ela. Aí aqui, quando você acessar pela primeira vez, você ainda não vai ter esse código de cliente aqui. Então vai ter aqui. Clique aqui para continuar o seu cadastro. Então vamos clicar aqui e vamos continuar o nosso cadastro. Dados pessoais dela. Já está tudo certinho. O sexo dela é feminino. O número de celular é o mesmo que eu coloquei no telefone. Nacionalidade brasileira nata. O F de nascimento nasceu em Goiás. Local de nascimento Goiânia. Estado civil. Nós temos uma união estável. Nome do cônjuge. O meu. O meu. Nome da mãe dela. Vou ter que olhar no RNG. E o nome do pai. Pronto. Tipo de documento que eu estou salvando. Carteira nacional de habilitação. Mas aí você pode colocar o RG. Pode colocar qual que você gosta mais. Vou colocar aqui o número da carteira de habilitação. Data de expedição da carteira dela. Aqui. Data de emissão. 1 do 10 de 2016. O órgão emissor de carteira. Normalmente o DETRAN. E o órgão emissor. São Paulo. Número de identidade dela. Data de expedição da identidade. Não tenho a menor ideia. Órgão emissor da identidade. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. UF de São Paulo. Profissão dela. Vendedora. Instituição em que ela trabalha. Wizard. Cargo atual. Consultora de vendas. Colocando o endereço dela aqui. Estado de São Paulo. Telefone eu já coloquei. Mais uma coisa aqui. Só a expedição da identidade. Que eu não lembro de cabeça. Colocar qualquer uma aqui. Depois eu altero. Cliquei aqui em seguinte. Agora foi para dados residenciais. Coloquei aqui. Coloquei o número. Não tenho complemento. Seguinte. Dados bancários. Então vou colocar aqui o banco dela. É o Itaú. Agência não tem dígito. Conta conjunta não. Adicionar outra conta não. Patrimônio. Aqui você vai colocar qual que é a sua renda mensal. Aí aplicações financeiras. Você vai colocar o quanto que você tem em aplicações financeiras. Outros rendimentos. Bens imóveis. Imóveis é casas e terrenos. Bens imóveis. Carro, moto, celular, caro. Várias coisas aí. Pode colocar o seu. Declarações. Operar por conta própria. Você coloca sim. Autoriza transmissão de ordens por procurador. Você coloca não. É pessoa vinculada à corretora. Não. Você é politicamente exposto. Não. E o S-Person é americano. Não. Endereço para recebimento de correspondência. Residencial. Qual a origem dos recursos que você vai investir. Coloca aqui. Ocupação profissional. Ou você pode colocar herança. Doação. Partilha de bens. O que for aí melhor para você. Em quais áreas você pretende investir. Pode colocar aqui. Renda fixa. Renda variável. Derivativo. Fundo de investimento. E outros também. Clica no. Aceita os termos. E clica no seguinte. Perfil completo. Você não tem um perfil definido. Vamos responder o questionário. Aí. Agora que essa é a parte que eu queria chegar da nova futura. Com relação a sua experiência anterior com investimento. Classifique seu nível alto. Médio ou baixo. Ações e fundo de ações. Vou colocar como se fosse minha esposa. Médio. Operações a termo Bovespa. Médio. Long e short. Baixo. Letras e notas. CDB. Tesouro. Médio. Mercado. Futuros e balcões derivativos. Médio. Agroprecuário. Baixo. Você pretende realizar operações com esse produto e o mercado? Ações e fundos? Sim. Operações a termo Bovespa. Sim. Long e short. Sim. CDB. Sim. Mercado futuro. Sim. Agropecuário. Sim. Marquei tudo sim aqui. Qual a finalidade dos recursos aplicados? Aumento de renda. Qual o prazo previsto para manter seus investimentos? Acima de três anos. Qual das alternativas abaixo define o seu perfil? Gostaria de obter ganhos expressivos. A última opção. Ganhos expressivos sobre meus investimentos. Qual a sua expectativa profissional? Vou só escrever aqui. Construir carreira como trader. Pronto. Qual a sua formação acadêmica? Minha esposa. Ensino superior incompleto. Então, vou colocar aqui ensino superior. Quando você pensa em risco, no contexto. Risco, eu vou colocar aqui oportunidade, na sete. Oito. Supondo que seus investimentos em ações percam 30% do valor. O que você faria? Eu compraria mais na expectativa de um retorno dos preços ao antigo patamar. Você acabou de ganhar um prêmio. Qual deles é a sua opção? 2 mil em dinheiro, 50% de 5 mil ou 20% de 50 mil? 20% de 50 mil. Especifique a classificação da sua renda mensal. Então, coloca aí quanto você ganha mais ou menos por mês. Que percentual da sua renda mensal você pretende investir na corretora Nova Futura? Vou colocar aqui entre 26% e 50%. Qual o valor do seu portfólio total de investimento excluindo imóvel? Vou colocar aqui até 50 mil. Com relação ao seu histórico de operações, com qual frequência você opera? Coloca aqui. Realizo somente operações especulativas diariamente, day trade. Com relação ao seu histórico de operações, relaciona a baixa total operado volume. Ações ou fundo, até 15 mil. Operações a termo, governo, até 15 mil. Long short, até 15 mil. Tesouro, até 15 mil. Até 15 mil, até 15 mil. Nesse aí que você pode colocar mais aí, se você já tiver feito. Clique em calcular perfil. No cálculo do seu perfil tem que dar arrojado, tá bom? Para você poder operar day trade tem que dar arrojado. Voltou para o começo aqui. Tomei até um susto. Mas beleza, deu tudo certo. Só foi descer até o final e clicar seguinte. É, deu agressivo no perfil dela. Então tá perfeito. Cliquei em finalizar. Pronto. Cadastro na Nova Futura 100% concluído. Pelo que eu já percebi aqui, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas eu vou fazer ele até o final e depois você assiste aí. Pula, vai para a parte que te interessa. Qualquer arquitetura que você quer fazer. Como é que se cadastra nela, tá bom? Deixa eu beber uma água aqui. Então o cadastro da Nova Futura foi feito. Parece que é difícil, mas não é. É bem simples. Deu para vocês acompanharem aí. Pelo menos pela minha voz, tudo que eu fui falando. Vai dando pausa no vídeo e assiste de novo. Enfim, já vou fechar aqui o da Nova Futura, tá bom? Então, estou fechando aqui. Pronto. Agora vamos falar sobre a Genial. Como que a gente faz o cadastro na Genial. Genial. Pode fechar isso aqui. Eita, cliquei em login. Não era. Vou voltar. Clique em abra sua conta na página inicial da Genial. Vou esperar carregar. Bem facinho essa primeira parte. Então, nome completo. E-mail. Telefone. E clique em abrir a conta. Depois que você clicar em abrir a conta. Vai pedir para você o seu CPF. Não deixa ele terminar de carregar aqui para mim. Talento. CPF. Cliquei aqui. Coloquei o CPF dela. Selecionei uma senha. Desejo receber informativos. Não desejo. Porque as corretoras mandam muito e-mail. Chato. Não desejo receber. Salvei a senha dela já. E agora vamos para a próxima tela. O computador está pensando. Normalmente, o cadastro em cada corretora. Na Nova Futura, o meu foi aprovado de um dia para o outro. Na Genial demorou 24 horas para ser aprovado, mais ou menos. Ou um dia e meio, porque eu fiz num dia à noite. E sem ser no dia seguinte. Dois dias depois de manhã já estava aprovado. Com o home broker liberado. Então, normalmente é no máximo 24 horas. Pronto. Abriu a página aqui para dar sequência no cadastro. Dados pessoais e contato. Então, o nome já está aqui. O CPF. Data de nascimento eu vou colocar agora. Pronto. O sexo dela é feminino. Ela é brasileira. Estado em que nasceu. Goiás. Cidade em que nasceu. Goiânia. Goiânia. Nome da mãe. Nome completo da mãe. Estado civil, união estável. Nome do cônjuge. CEP. A rua já preenche aqui. Só preciso colocar o número. Aqui a gente não tem complemento. Telefone. Vou colocar o mesmo. Tipo celular. Adicionar. Não. Você já é atendido por alguém da Genial? Não. A Genial pode escolher o nosso setor para mim. Ok. Prosseguir. Agora vamos lá. Qual que é a sua ocupação? Vendedor. Exército e atividade profissional? Sim. Nome da empresa que trabalha. Wizard. Rendimento mensal. Você coloca aí o rendimento mensal. Aplicações financeiras. Bens móveis. Bens imóveis. Previdência privada. Aí o documento dela eu vou colocar CNH de novo. Data de emissão da CNH dela. 1 do 10 de 2003 e a validade. 28 do 9 de 2001. Órgão emissor DETRAN. São Paulo. Contas bancárias. Desbanco Itaú. Agência. Tipo. Conta e corrente. Tudo certo. Ok. Prosseguir. Agora vamos lá. Perfil de investidor. Quanto do seu patrimônio? Se é dinheiro de bens que você tem acumulado, você destina a investimento. De 25 a 50. Qual o investimento que abaixo melhor descreve as aplicações? Produtos. Produtos mais arriscados. Nas 2 coloquei produtos mais arriscados. Na 3 coloquei acima de 3 anos. Na 4. Qual o objetivo dos investimentos? Obter. Obter retornos significativamente superiores às aplicações conservadoras. Na 5. Suficiente. A terceira opção. Na 5 você coloca suficiente. Invito com frequência. Na 6. Com relação a sua expectativa. Coloca a terceira aqui. Eu não tenho informação superior. Mas minha atividade permite ter contato com produtos relacionados ao mercado financeiro. Então na 6 é a terceira opção. Ok. Prosseguir. Nossa. Formulário gigante. Seu perfil é agressivo. Não quero refazer o questionário. Sou pessoa vinculada genial? Não. Sou US personal? Não. Politicamente exposto? Não. Relacionado? Não. Autorizo a transmissão de ordens? Não. Não possuo investimento acima de 1 milhão. E não possuo investimento acima de 10 milhões. Declaro que li. Pronto. Finalizar o cadastro. Autorizar ser contraparte? Não. Pode clicar em autorizar. É da RLP. Pode autorizar. E clica em finalizar cadastro. Pronto. Na Genial. O cadastro já está finalizado. Deixa só confirmar aqui. E aí eu faço um login para vocês verem como é que é o site da Genial por dentro. Então eu vou abrir aqui para vocês. E aí eu faço um login para vocês. E aí eu vou abrir aqui. E aí eu vou abrir aqui. E aí eu vou abrir aqui. Aí o que precisa liberar aqui na Genial é o homebroker, demora mais ou menos, igual eu falei, entre 8 e 48 horas. E a Genial por dentro é assim, tá vendo? Bem simplesinha. Meu perfil é agressivo, enfim, aqui, meu nome, minha conta, blá, blá, blá. Então a Genial por dentro é assim. Estou atualizando aqui no outro computador, mas eu não preciso ficar dentro da Genial, cada um de vocês vai ter a conta de vocês aí. Enfim, o importante é que o homebroker seja ativado de vocês. Isso aí vocês vão conseguir verificar na página inicial na home. Isso aí também libera rapidinho. Vamos para o próximo, vamos falar da Clear aqui agora. Então, Clear, clica aqui em abra sua conta. Vamos lá, Clear, abra sua conta. Nome completo. E-mail CPF Data de nascimento Celular Próximo RG CNH CNH De novo eu vou colocar a CNH, não vou colocar o RG, mas fácil para mim. Número da CNH Código de segurança? Nossa, nem sabia que a CNH tinha código de segurança. Qual que é isso, hein? Caramba! Coloquei aqui, data de expedição 1 do 10 de 2016, UEP São Paulo Gênero Feminina União Estável Comigo Nome da Mãe Sou pessoa vinculada a CISP em investimentos? Não Sou US Person? Não Sou politicamente exposto? Não Gostaria de receber oportunidades e notícias? Não Gostaria de receber? Não Próximo CEP Número, não tem complemento Brasileiro nato Estado que nasceu Goiás Cidade Goiânia Próximo Banco Itaú Tipo de conta Corrente Agência Conta Dígito da conta separado Renda mensal Aplicações financeiras Outros rendimentos Bens imóveis Qual a origem do dinheiro que você vai investir? Ocupação profissional Em o que você pretende investir? Coloquei tudo Menos o outro E pronto Ocupação profissional Vendedor Estou trabalhando atualmente Não tenho a menor ideia Então vou colocar aqui Não estou trabalhando atualmente Como nos conheceu Na internet Próximo Pronto Bem-vinda Débora Seus dados estão em análise Você está a um passo de começar Se seus dados forem aprovados automaticamente Você receberá seu login, CPF, senha e assinatura Agora é só aguardar Se tiver qualquer teste aqui para fazer Lembrando que tem que fazer Aqui, ó Próximo passo Após a abertura da conta Preenche por mutilário Suitabilite Que é para você saber Qual que é o seu perfil de investidor Tem que fazer Tem que dar Arrojado Então finalizamos a Clear agora Finalizamos a Clear Então não vou acessar o site da Clear Vamos para a modal Modal, modal, modal Abra sua conta Nome completo CPF Celular E-mail Data de nascimento Nome de usuário Senha de acesso Senha não pode conter o caractere que eu coloquei Pronto Você é casado? Sim Nome do cônjuge Continuar Tipo de documento CNH Número da CNH Data de expedição Órgão Detran Foi em São Paulo Próximo CEP Você é brasileiro? Sim Estado em que nasceu Goiás Cidade Goiás Próximo Charme de atividade profissional? Sim Profissão Não sei se é porque ela trabalha Vou colocar não aqui Depois muda Dados financeiros Tipo de renda Bolsa de estudo Dividendos Mesadas Dividendos Pronto Valor por mês Tipo de patrimônio Colocar aqui Pronto Possui obrigação fiscal Em outro país Não Continuar Qual o seu grau de parentesco Com a pessoa X? Ela é neta dessa pessoa Qual o mês de nascimento Da sua mãe? A mãe dela nasceu em maio Em qual o endereço Fica o local Onde você vota? No ano passado Qual deste banco Você realizou A declaração Do imposto de renda? Você vai colocar o seu aí De abaixo Criar uma assinatura Eletrônica Quase lá Estamos deixando tudo pronto Para você Em breve Nós enviaremos um e-mail Enquanto isso Confira Os principais recursos Da sua nova conta Pronto Salvei a senha aqui E o da modal Está finalizado Tá bom? Vou fechar aqui O da modal E vamos falar agora Da XP Abra a sua conta Abra a sua conta Ah, Rogério Você está sugerindo Para que eu abra a conta Em todas as corretoras? Não Eu estou te mostrando Eu estou te mostrando E gravando com a minha voz Mostrando ali Uma sequência de campos Que tem Para que você escolha Para que você não tenha Dificuldade na corretora Que você vai utilizar Mas eu não estou Induzindo você A se cadastrar Em todas as corretoras Não Apesar de eu Ter cadastro Em todas as corretoras Porque não paga Para você ter cadastro Na corretora Você só paga Quando você decide Operar Então Você ter cadastro Em todas Te facilita O momento Que você queira Mudar de corretora Já possui Um assessor Da XP Não Então Continuando Da XP Próximo CNH Caramba Tanta luz Que já digitei Ainda não decorei Essa CNH Código de segurança Da XP CNH Isso aqui Foi muito novo Para mim Data de expedição UF São Paulo Gênero Feminino Estradiceu União Estável Nome da mãe Sou pessoa Vinculada A XP Não Sou US Person Não Eu sou em residência Em outro país Não É politicamente Exposto Não Gostaria de receber Novidade Não E não Próximo CEP Número Número Aplicações 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 Financeiras Outros Rendimentos Bens Imóveis Bens Móveis Possui o plano De previdência Privada Em meu nome Não Qual a origem Dos fundos Ocupação Profissional No que Pretende Investir Tudo Menos Outros Pronto Próximo Estou trabalhando Atualmente Vou colocar Não Aqui Só para não ter Que preencher Tudo isso Ocupação Profissional Vendedor Próximo E Cadastro Finalizado Na XP Pronto Verifique Sua caixa De entrada Espanha E lixeira Caso não receba Uma resposta Da XP No prazo De 48 Horas Entre em contato Com nossa Central De atendimento 4003 3710 Capitais Regiões Metropolitanas Então Repetindo Se em 48 Horas Não receber A resposta Da XP Ligue No telefone 4003 3710 E Na XP É isso Cadastro Finalizado Na XP A modal Tudo pronto Já falou Para mim Que vamos lá Então Finalizado Aqui O da XP Agora Vamos falar Sobre a Corretora Rico Cadastre-se 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 Dite seu e-mail CPF Ou clique No botão Abaixo Então Aqui Eu vou Digitar O e-mail Iniciar Novo Cadastro Nome Completo Só para vocês Poderem ver A próxima Tela CPF CPF Data de nascimento Na próxima Tela Depois Usuário Que você deseja Você pode criar Um usuário A senha Apenas números Avançar Está demorando Pensando Celular Próximo Avançar Feminino Brasileira País de origem Estado em que nasceu Goiás Cidade Goiânia Grau de escolaridade Ensino Superior Incompleto Estado Civil União Estável Em nome Do Cônjuge Cônjuge Velho Avançar Endereço Nômero Não tenho Complementos Se vocês tem Vocês colocam Aí O resto Já está Tudo Pronto Avançar CNH Número Da CNH Código 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 Seguraça Código Estado Emitente São Paulo E Avançar Filiação Nome do Pai Da Mãe Avançar Profissão Vendedor Vou colocar Vou colocar aqui Que não está Trabalhando Só para Ter Tô de cabeça Rendimentos Total Aplicado Bens Imóveis Outros Bens Avançar Avançar Escolha Abaixo A proveniência Dos seus recursos Ocupação Avançoo 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 Pronto Conta corrente Seleciono Banco Digita Agência Não tem Dígito Pelo menos A minha Não Não é Conta conjunta Não quero Incluir Conta Avançar Como Conheceu A rico Primo Rico Avançar Você Por conta Própria Realiza Suas Operações Sim É vinculado A rico Não Alguém Na sua Família É da rico Não Movimento Procurador Não Serão Válidas Órdenes Transmitidas Pelo seguinte Penso Verbal E escrita E o Ex-Person Não Reside Fora do Brasil Não Avançar Aceito Os termos Avançar Envie Seu dado Para finalizar A qualquer Momento Salvo Tudo E Finalizar Pronto Já recebemos Seu dado De cada De análise Enviaremos Uma resposta Para o seu e-mail Em até 48 horas Voltar Ao site Ou conheça O blog Da rico Então pessoal Vocês viram aí Que por mais Que uma corretora Para a outra Pode ter ali Um detalhe Um pouquinho Diferente Não Não é nenhum bicho De sete Sempre Que tiver Uma pergunta Para definir O seu perfil Sempre Vá no mais Arriscado Não fica Colocando ali Muito Conservador Não Senão A corretora Não coloca O seu perfil Como agressivo E consequentemente Você não Você não Consegue Operar Day Trade Tá bom É isso Mostrei Para vocês Como é que Vocês fazem O cadastro Na Nova Futura Na Genial Na Clear Na Modal Na Xpay Na Rico Acredito Que vocês Vão acabar Obitando Por uma Dessas Seis Corretoras Então Assista O vídeo Aí Ou melhor Obrigado Por ter Assistido O vídeo Até aqui Essa aula Já é Nossa Terceira Aula Já falamos Então Sobre As Boas Vendas Já falamos Sobre As Corretoras E agora Falamos Sobre Como Fazer O cadastro Em cada Uma Das Corretoras E O nosso Próximo Passo É Mostrar Como é Que Contrata Uma Plataforma Em cada Uma Das Corretoras Vai ser Um Vídeo Mais Curto Esse Aqui Deu Para Foi um Vídeo Bem Longo Mas Deu Para Entender Tudo Se Tiverem Qualquer Dúvida Também Pode Perguntar Para mim Lá No Meu Privado No Telegram Tá Bom É RASJ ETI Ou Até mesmo Pelo Telefone 11 98296 0091 Lá No Telegram Vou Te Nossa Próxima Aula Nossa Quarta Aula Quarta Aula Depois Já Vamos Contratar A Plataforma Na Próxima Aula Logo Depois Configurar A Plataforma E Depois Já Vamos Falar De Operação Estamos Pertinho Pertinho Começar A Falar De Operação É Aí Que A Galera Vai Ficar Doida 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 Vou Salvar Esse Vídeo Aqui E Já Finalizar Até A Próxima